Nesse momento a situação é tranquila aqui na frente da penitenciária. A penitenciária doutor Enio Pessoa Guerra, uma das principais mais conhecidas aqui do estado de Pernambuco. Ela tem 18 anos de funcionamento e segundo a direção da unidade, é a primeira vez que uma fuga como essa acontece e uma fuga que a gente pode dizer que foi cinematográfica. Foi muita ousadia por parte dos criminosos, por parte dos bandidos que vieram resgatar presos do pavilhão de disciplina. É uma estimativa de que mais de 20 criminosos chegaram por aqui, eles conseguiram arrombar ou explodir o muro na parte lateral da unidade prisional e depois tiveram acesso a esse pavilhão de disciplina, onde ficam pelo menos 100 presos. Na verdade, um número bem preciso, exato, 104 detentos ficam nesse espaço e 27 deles conseguiram fugir. De acordo com a direção da unidade, houve uma resposta rápida por parte dos agentes penitenciários, dos policiais que estavam por aqui e foi possível controlar, segurar, para que a maioria ficasse e não fugisse. Só que mesmo assim é um número muito alto. São 27 presos e ao longo do balanço geral de hoje a gente vai detalhar quem são esses criminosos. Olha, Fábio, eu tive trabalho para poder assistir, para poder ver com calma e entender a lista de crimes de cada um deles. São muitos crimes, cada um com mais de 10 crimes, porque é inclusive uma penitenciária, uma unidade de segurança máxima. Agora, o diretor da unidade já saiu para dizer que nesse momento lá dentro está tudo tranquilo, não vai haver interferência na rotina ou mudanças na rotina dos presos que estão nos outros pavilhões, porque o pavilhão principal afetado, o alvo foi esse pavilhão de disciplina. Claro que numa situação como essa, quem sofre sempre são os parentes dos detentos. E aqui estão algumas das parentes. Pode vir mais para perto aqui um pouco de mim, eu fico com a máscara e um pouco, de certa forma, distante, mas dá para a gente conversar. A dona Elisabeth tem um filho que está no pavilhão. É, não é o pavilhão que foi alvo, mas mesmo assim fica aquela aflição, né? Como é que está seu coração nesse momento? Muito triste, querendo saber o que está acontecendo lá dentro, mas eu acredito. Agora, depois que falei com o diretor, ele falou que estava tudo tranquilo lá dentro, vai continuar tudo do mesmo jeito, tudo tranquilo. Então, eu estou mais calmo um pouco, depois que eu vi a lista. Então, ele está dizendo que está tudo calmo lá dentro. Então, eu estou mais calmo, um pouco mais calmo, um pouco. Mas você ainda fica querendo saber, né? Se ele sofreu algum tiro, algum disparo, alguma correria que aconteceu, né? Isso não tem a certeza, né? Eu não tenho a certeza do que aconteceu lá dentro, porque lá dentro está tudo fechado. Então, a gente não tem acesso, já fez esse tempo todo depois da pandemia. Desde que começou a pandemia, a gente não tem acesso para entrar, essas coisas todas. A dona Elisabeth está aqui e me perguntou quem eram os presos que haviam fugido. A senhora vai assistir e vai ver junto comigo naquela tela ali agora uma imagem exclusiva que chegou para a gente do momento que a caminhonete estava deixando a penitenciária levando alguns dos criminosos que vieram tentar resgatar e dos presos resgatados. São imagens já da parte da cidade, imagens que chegaram agora há pouco para a nossa produção e que mostram esse momento da fuga. Eu passei para ela e para a dona Marta, que está aqui ao lado dela também, a lista com os nomes dos presos e elas ficaram mais aliviadas. Os filhos delas estão dentro da unidade, cumprindo a pena, cumprindo pelo que cometeram de errado aqui fora da unidade prisional. Mas a dona Marta também fez um alerta de que já faz semanas que ela efetivamente não consegue ter acesso, ter notícias do seu filho, dona Marta, por conta da pandemia. Já foram uns três meios que a gente não tem direito de ver meu filho como é que está aí dentro. Eu que peço que, por amor de Deus, deixe a gente ver os nossos filhos, como é que eles estão aí dentro. Só a gente sabe o que a gente está passando. Primeiramente Deus e segundo a gente, que eles deixem, dê o direito da gente ver os nossos filhos. O coração fica na mão numa hora como essa, né, dona Marta? É verdade, numa hora dessa só Deus sabe como é que a gente fica preocupada, assim, sabendo notícias dos nossos filhos. A dona Marta e a dona Elisabeth estão aqui acompanhando junto comigo essa movimentação que a gente tem visto. o tempo inteiro de viaturas chegando, de viaturas saindo. Houve um grande reforço que veio, inclusive, do Recife, aqui para a cidade de Limoeiro, já na Mata Norte do Estado, de policiais militares e de atingentes penitenciários também. Esses são especializados e que, nesse momento, se unem aos outros que estão pelas ruas, pelas ruas da cidade, procurando, buscando informações. Na verdade, só uma correção, Limoeiro já é a Gréche, mas fica ao lado de Carpina, que fica na Mata Norte do Estado, e lá em Carpina, inclusive, é que as investigações estão concentradas. Tem equipes lá, inclusive, na delegacia. É assim que a gente chegou por aqui, recebemos a informação de que o secretário-executivo de ressocialização tinha seguido para a delegacia de Carpina, na Mata Norte, e é uma cidade que fica exatamente nessa divisa. De um lado, Mata Norte, do outro lado, a Gréche. Inclusive, alguns presos de Caruaru, de Santa Cruz, de Capibaribe, estão dentro da unidade, estão nessa lista, estavam, pelo menos, dentro da unidade, e estão nessa lista de fugitivos. Eu não sei se a gente já está aí pronto com o material que a gente preparou. A gente procurou fazer, viu, Fábio? Um top 10, um ranking aí, dos 10 presos considerados os mais perigosos. Eu estou olhando o tempo inteiro aqui para a movimentação. Chegando policiais agora também civis, que fazem parte da investigação da Secretaria de Defesa Social, mais policiais civis, e eles entram porque eles vão fazer parte desse trabalho investigativo para também, agora, apurar o que é que aconteceu. A SERES, a Secretaria de Ressoncialização, já falou para a gente também, inclusive, que foi instaurado um procedimento administrativo, para entender como essa fuga foi possível e se houve, de alguma forma, algum planejamento muito prévio, com participação de alguém lá de dentro. Claro que tudo vai ser apurado num caso como esse, é preciso que se apure qualquer tipo de informação. Mas o que o diretor já me disse é que foi uma ousadia tremenda, que o buraco que foi feito no muro foi um buraco muito grande, muito extenso, e que possibilitou essa fuga.